O pronunciamento foi feito nesta quinta-feira pelo governador Helder Barbalho. Entre as mudanças anunciadas estão a diminuição do horário do toque de recolher e a prorrogação do horário de funcionamento de restaurantes. Até o momento, em todo o estado, nós vínhamos a partir das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã havia restrição de circulação. Agora nós vamos ampliar e passará a valer a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Isto nas regiões que estão com o bandeiramento vermelho. Além disto, restaurantes que até então estavam autorizados a funcionar até as 18 horas passarão a estar autorizados a funcionar até as 21 horas. Destacar lojas de rua e shopping centers que estavam restritos até as 18 horas também passarão a estar autorizados a funcionar até as 21 horas. Helder falou também a respeito das viagens entre Belém e as cidades do Marajó e do estado do Amazonas. O transporte fluvial para o Marajó volta a estar autorizado, como também o transporte entre o estado do Amazonas e o estado do Pará voltam à normalidade, permitindo a circulação de embarcações. As novas medidas foram tomadas baseadas em dados da Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Pará é de aproximadamente 80%. Já o índice de ocupação de leitos clínicos é de quase 58%. Acompanhe pelos decretos municipais as autorizações para que em cada município você possa estar sabendo aquilo que deve e não deve, mas ressaltando, todos usando máscara, buscando se proteger, se proteger para garantir saúde para si e principalmente para quem você ama, para a sua família. O decreto entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.